Olá pessoal, hora nós aqui outra vez, graças a Deus, para apresentar a vocês mais algumas pecinhas. Eu sou o Valdecir, responsável pelas confecções das facas e pacões. E eu sou o Valdecir responsável pelas bainhas. Exatamente, a esposa que está sempre do meu lado aí, me ajudando nas confecções das bainhas, porque sem ela não daria conta. E pessoal, como vocês podem observar, nós temos aqui hoje seis facões, seis facões, o filme O Livro de Eli e temos ali perdidinho um cutelo, que vai para o nosso amigo. Eu quero também agradecer aos novos inscritos e às pessoas que têm gostado do nosso trabalho, têm se inscrevido no nosso canal, têm curtido, têm comentado. Muito obrigado, isso nos ajuda muito, nos anima e a gente tem o prazer, o carinho de ir lá e responder cada pessoa. As pessoas que têm entrado em contato com a gente através ali do nosso WhatsApp, têm nos seguido ali no Instagram, no Facebook também. Vou deixar embaixo aqui o nosso link do Facebook, o meu Facebook, o Facebook da Alice. A gente pode enviar convite que a gente vai estar aceitando e batendo aquele papo, fazendo aquela amizade bonita. Pessoal, hoje nós temos seis facões aqui, embora quatro são encomendas e dois está disponível. Eu vou mostrar esses dois que estão disponíveis e depois eu mostro aqui esses quadros que os nossos amigos comentaram. Tem esse aqui, gente, essa bainha aqui é um espetáculo, muito bonito, é um pacãozinho muito gostoso de pegar. Dorso, dorso, mosqueado, seis milímetros, com quebra-crânio, passador fiel. Esse aqui está disponível para os nossos amigos já entrarem em contato. Esse também aqui, um cabrinho roxinho também, a bainha toda feita. A mão está costurada pela minha esposa. Dá um trabalho, prazer? Um pouco, mas é gostoso. Ela gosta muito. Mas esse também disponível. Dorso, mosqueado, seis milímetros. Temos esses dois aqui. Agora, temos aos nossos amigos, quero agradecer muito ao Arthur. Arthur é um grande amigo que a gente fez através das redes sociais, gostou do nosso trabalho. Arthur, lá da cidade de Ibotirama. Ibotirama, acho que é esse o nome. Fiquei um pouco de dificuldade de pronunciar. Lá na Bahia. Arthur, ele entrou em contato com a gente faz algum tempo e nos pediu este facão aqui. E depois a gente ficou um pouco afastado por conta de saúde. O Arthur se sensibilizou, falou que eu podia ficar sossegado e esperava a gente se recuperar. E tá aqui, Arthur. Agradeço de coração você e toda a sua família. Aqui o seu facãozinho que você pediu. Projetinho lindo. Dorso, mosqueado, com sangradeira na ponta. Com um gotejador, quebra-crânio. Seis milímetros de dorso. Bainha. Coisa linda mesmo. Dá um trabalhão. Eu vejo a minha esposa fazer essa aqui. Ela leva um tempão, gente, para fazer uma bainha dessas. Aqui, Arthur. Muito obrigado. Esse daqui vai para o Rogério de Piracicaba, São Paulo. Rogério. Tá aqui, meu grande. O facão que você pediu. O Rogério falou para mim assim. Valdeci, eu gostaria de comprar o facão e o curteiro. Ele gostou muito do facão. E a gente fez com o maior carinho. E dias desses ele entrou em contato. Falei, Valdeci, foi o meu aniversário. Já quero parabenizar o Rogério. Parabéns pelo seu aniversário. E a minha esposa me deu um cutelo de presente. Então, faça o cutelo. Aqui, Rogério. Grande presente que a esposa deu para ele. Mas, com certeza, a esposa vai usar mais do que ele. Esse cutelinho aqui com a Alice. Que a gente faz com o maior carinho. E tem uma saída muito boa. Inclusive, o próximo lote agora vai sair mais ou menos. Acho que tem uns cinco ou seis dele. Mais umas gaúchas. A gente vai estar apresentando aqui a vocês. Tá aí, Rogério. Obrigado pela confiança. E pela paciência que tem esperado também. Esse facão que vai ficar com o seu amigo Paulo Ferreira. Lá de São Paulo. Paulo Ferreira. Tá aqui danado. Tanto no... A gente conversou, né? O Paulo sempre tá batendo papo com a gente no WhatsApp. Ali no Facebook. Tá aí, grande amigo. O seu facão. O seu facão. Que a gente fez também com o maior carinho. Agora temos esse facão aqui que vai com o nosso amigo Fábio de Campo Grande. Rio de Janeiro. Se vocês observarem, é um pouco mais encurvado. O Fábio falou assim. Eu falo assim. Você consegue dar uma modificada? Modifico. Sem problema algum, meu querido. Aí ele pediu esse modelo. Mais arrochado. Vocês observam que ele é mais encurvado do que ele normal. Quebra-crânio. Passador fiel. Seis meninos. Mosqueado. Sangradeira. Coisa linda. Meu amigo Barro, muito obrigado. A gente agradece de coração. Esses facões eram pra estar terminados já há alguns dias atrás. Mas, infelizmente, por conta dessa pandemia. Que eu nem gosto de falar muito. Os nossos fornecedores acabaram não tendo insumos para nos mandar. Isso atrasou e a gente foi adiantando outras coisas. Mas, agora, a gente comprou uma quantidade maior de insumos. Pra tentar regularizar esses atrasos. Eu espero que os nossos amigos tenham paciência. Entendam o meu lado. A gente tem uma correria. Acordamos muito cedo. Porque eu me dormi muito tarde. Pra tentar regularizar isso. Vou estar enviando algumas mensagens via WhatsApp. Para nossos clientes que já fizeram os pedidos. Pra estar mudando essas datas aí. Para que eles possam ficar despreocupados. Galera, mais uma vez. Quero agradecer eu e minha esposa. Por tudo que vocês têm feito. Por estar gostando do nosso trabalho. Por estar se inscrevendo no nosso canal. Obrigado. Obrigado de coração mesmo. Obrigada, gente. Obrigado, gente. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E logo, logo a gente vai estar de volta aí. O pessoal tem reclamado bastante, né? Falar, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? É verdade. O povo quer ver vídeos, né? A gente quer produzir vídeos. Mas, pra gente produzir vídeos, a gente tem que caprichar. Tem que dar um acabamento. Eu não posso fazer isso aqui de qualquer maneira. Eu não vou trabalhar assim. Então, pra mim, caprichar isso aqui. Isso leva tempo. Demora-se muito. Demora-se para fazer uma bainha. Demora-se para confeccionar um facão. E... Mas a gente agradece aí. O pessoal está cobrando por vídeos. Mas, pode ter certeza que todos os vídeos que a gente vai fazer. Vai ser com facas de qualidade. Tá? Agradeço a todos e... Tchau! Obrigado! Tchau!